Então vamos lá aprender a montar a descarface, a caixinha. Vem uma sacola com as instruções, tá? Normalmente a sacola vem assim, vocês retiram a sacola e passem a separar o fundo e o triângulo, e a bandeja. Primeiro, a gente pega... Isso aqui tudo vem quando vocês compraram a descarface, tá? Primeiro, vocês vão pegar de fato a caixa, ela já vem praticamente montada, ó. Ela vem assim, dobrada, é só desdobrar. E ajustar o fundo aqui, tá? Lembrando que essas descarfax, a qualidade dela varia muito de marca pra marca. Tem algumas marcas que elas vêm com a dobradura meia torta, essa aqui, por exemplo, ela está com a dobradura um pouco torta, tá bom? Olha lá no fundo, eu ajustei a dobradura. Então, qual que é o próximo passo? Eu já montei aqui, eu vou pegar a sacola plástica, tá bom? E eu vou botar o fundo. O fundo da descarface, você bota na sacola, tá bom? Aqui por dentro da sacola, e você vai introduzir na caixa. Ó, botei lá dentro. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, pra vocês verem, tá? Olha, as abas, né? Ó, botei lá no fundo, estão vendo? Estica até o final, até chegar nesse fundo aqui mesmo, tá? Estica até o final. E agora, o próximo passo, perdão, aguantei de novo. O próximo passo é o triângulo. A gente fala triângulo porque ele vem nesse formato triangular. Tem algumas dobraduras aqui, estão vendo? Tem uma linha que você dobra. Você já vem assim, tá, pessoal? Já vem nessa dobradura. Você só pega nas marcas, né? Ó, tá vendo? Cheio de marquinhos. Você só vai nessas marcas. É bem intuitivo, tá? Porque é pra ficar assim lá dentro. Então, você fecha em triângulo porque fica mais fácil pra você introduzir, tá vendo? Botei em triângulo, agora eu abro aqui dentro. Botei do lado errado, ó. É bom errar aqui pra vocês verem também, ó. A parte mais larga é aqui do triângulo. Abri. Aí agora abre o triângulo lá dentro até virar o retângulo, tá vendo? Botei em formato triangular e abri lá dentro. Ó, assim. Agora, já tá começando a ganhar forma a nossa descompague. Agora é a bandeja. Ó, também cheia, pra vocês verem, cheia de marcações. Estão vendo? Então, a gente vai começar marcando. Eu prefiro dobrar assim, ó. Nas laterais. Primeiro, ó. Nas laterais primeiro, fazendo o retângulo aqui no meio. E após dobrar, vocês pegam a abinha aqui agora, de cada lado. Tá vendo? Já vem tudo marcado, entendeu, pessoal? Não tem mistério nenhum, ó. Já vem toda marcada. Você vai forçando que ela já vai marcando. Ó. É assim mesmo que ela fica, tá? Meia tortinha. Pronto. Essa aqui é a bandeja. Agora, nós vamos colocar aqui dentro. Tá? Ó. Colocamos lá dentro. Tá certo? Agora, coloque, ó. Eu botei a sacola. Uma outra observação, tá? Eu fiz errado aqui, mas pra vocês depois se acentarem, ó. A alça da sacola, eu botei pra essa lateral. O certo é colocar essa sacola virada pra cá. Pra ficar altinha aqui. Consegue entender? Mas não tem problema não. Não tem errado aqui, mas não tem problema não, tá? Mas o ideal, o certo mesmo, de repente, alguém aqui vai fazer prova, alguma coisa assim, bota pras laterais, tá bom? Fica mais fácil pra recolher. Aí, ó. Dobra aqui. E fecha essa aba. Essa aba aqui que nós vamos colocar agulha, seringas, ampola. Ó, vou pegar uma... Eu tenho algumas agulhas aqui que eu vou botar pra vocês verem. Não vai caber, gente. Já vem? Ó. Aqui alguns objetos, tá? Ó. Tem gente que bota a agulha com a seringa, tá? É o mais seguro. Porque esse fato de você retirar a seringa, a agulha, perdão, desacoplar da seringa, já é o suficiente pra você se machucar, né? Então, se é realmente é botar. Mas depende da instituição onde vocês trabalham. E aqui, ó. Ampola, agulhas. Pronto. Assim está pronta a nossa Descarpac. E quando vocês quiserem entregar a Descarpac pra coleta seletiva, como vocês vão fazer? Tem essa marquinha aqui, ó. Só desacoplar ela. Ó, assim. E, ó. Quando a caixinha tá cheia e a coleta seletiva veio, pega essa dobradura, coloca aqui. Ó, coloca aqui. Fecha aqui dentro. Se não for fechar, eu não vou conseguir abrir depois, tá? Porque a minha tá nova. E pronto. A Descarpac vai estar segura pra você mandar pra coleta seletiva de lixo biológico. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. A outra coisa, pessoal. Esqueci de falar. A vigilância sanitária, acho que pode variar de conselho pra conselho. Mas, normalmente, eles vão exigir um suporte para a caixinha, tá? Então, é só... A minha é de 3 litros. Então, é suporte pra caixa de 3 litros. É só vocês acoplarem, encaixar e pronto. Perfeito. Tudo montado certinho. De acordo com as normas da vigilância.